Pergunta E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas, noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, cantam rufias Chora a guitarra Amorzinho, sintasio Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu Senhor E teus-me sempre ao teu lado Não me fale só de amor Fale-me tão bem de fado O fado que é meu castigo Que nasceu para me perder O fado é Tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas, noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, cantam rufias Chora a guitarra Amorzinho, sintasio Amorzinho, sintasio Dor e pecado Tudo o que eu digo Amorzinho, sem fazê-lo, me tocou, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é bom.